Ataque do Vasco, tem Guilherme, faz o toque, Paulinho, bateu pro gol, goooooooool! É do Vasco! É do menino Paulinho de novo! Já se destacou no segundo tempo contra o São Paulo, hoje marcou o 2, Paulinho! Duas vezes Paulinho no orto, veja o contra-ataque, toma a jogada pra você, Guilherme Costa bota na frente, ganha na boa, se posiciona...